Olá, seja bem-vindo. Começa o programa Kézia Ramos. Vem pra cá, fique à vontade porque hoje o nosso quadro Mulheres de Sucesso, a gente recebe ela que faz alegria das crianças com um tema, gente, muito importante que já virou moda no estado de Goiás, que é a noite do pijama. A gente conversa com a Verônica, tudo bem, Verônica? Tudo bem, Kézia, e você? Tô ótima, ela que é a rainha, né, dessa noite maravilhosa. Mas a Verônica, gente, antes de ser a empresária voltada aí pro ramo de festas, entretenimento, você era professora, né, Verônica? É, sim. Como que eu iniciei a festa do pijama, né? Eu era professora, dava aula, aí eu prestei um concurso público, não passei nesse concurso, aí eu falei, gente, eu preciso criar alguma coisa pra me mexer, pra me trabalhar. Foi onde surgiu a Mimos Cabanas Festa, que a gente começou a fazer a noite do pijama, a festa do pijama, e já tem o quê? Vai fazer nove anos. Nove anos. Gente, a nossa produção fez uma pesquisa sobre a Mimos e Cabanas, né, pra festa do pijama, e nós descobrimos que você se tornou a rainha aqui em Goiânia. É a que mais tem variedade em cabanas, é isso? É, é porque... Quantas festas você chega a fazer um dia, uma noite? Isso, hoje a gente tem uma estrutura, uma logística, que a gente consegue montar de três a quatro cabanas, três a quatro festas por dia. Uau! É, então assim, eu tenho um número grande de cabanas, eu tenho, hoje se você falar assim, eu quero tal cor, a gente tem todas as cores e muitos temas, caso eu não tenha o tema que você quer, eu providencio, corra atrás, nem que seja assim, dois, três dias, eu passo a aparecer. Então assim, a nossa quantidade de material hoje, assim, eu posso falar que é grande. Então assim, eu consigo atender bastante festa no dia, né? Vocês estão vendo a imagem, gente? Nessa festa aí você chegou a fazer pra oito... Dezesseis meninas, né? Dezesseis meninas. E aí foi o tema urso e panda. Agora eu quero que você fale um pouquinho sobre a qualidade disso, né? Como que funciona? O que que vai dentro desse pacote, né? O que que a mãe recebe em casa ou no espaço que ela escolheu? É assim, que a gente literalmente leva o hotel pra dentro da casa da mãe, da criança, né? Isso inclui coxonete com lençol, travesseira e fronha, a decoração, a almofadas, as mantas, os tapetes. Então assim, a logística é grande. Então assim, a gente chega, monta, eu peço sempre antes pra tirar tudo do espaço, né? Onde vai montar, pra gente já chegar e colocar. Então assim, e é tudo material assim, tudo muito limpo, você teve a oportunidade de estar vendo, né? Então é isso, eu ia deixar pro final, mas já que ela comentou, eu vou falar aqui pra vocês. Porque eu sempre falo isso, Verônica, eu não divulgo no meu programa aquilo que eu não conheço. Até porque a gente tá no mercado, eu tô desde os meus 17, né gente? Façam as contas, né? Então tem muitos anos aí, mais de 23 anos na TV. E eu faço questão de trazer qualidade pras pessoas. E a Verônica, eu conheci quando eu estava procurando pra festa do pijama da minha filha, de 10 anos. E eu tava muito preocupada em relação que ela queria muitas amiguinhas. Então eu precisava de um número maior de cabanas, e não é todo mundo que tinha essa quantidade de cabana. E eu preocupei também sobre a qualidade. E eu acho que toda mãe preocupa, porque assim, a gente sabe que hoje em dia a quantidade de pessoas alérgicas, né? De pessoas que precisam de uma atenção especial, é muito tempo, né? Não pode ser qualquer produto, né? Hoje nossos materiais são bem higienizados, né? Tudo assim, muito bem lavado com produtos anti-alérgicos. Por esse, cuidado. Porque eu sei que hoje em toda casa tem um alérgico. É verdade. Gente, eu sou alérgica. Eu falei pra ela, o teste vai ser eu nessa cabana. Se eu não espirrar, se eu não sofrer, tá tudo aprovado. E tem mais, né? Não é só a questão de estar lavado. É a questão também de estar guardado. Exterilizado, isso. É assim, igual como eu falei no início. A gente leva o hotel pra dentro da casa da criança, monta lá. Então, assim, antes, quando foi pra iniciar, eu sempre fiz assim, olhei, né? Dei uma olhada estudada, como que é feito tudo isso no hotel em si. Toda lavagem, esterilização, os produtos que podem ser usados, que é anti-alérgico, né? Então, assim, eu tento manter tudo dentro desse padrão. Então, mesmo que esteja limpo, mas se tá guardado, você lava de novo. Isso, é como assim, Gautinha, vou dar um exemplo. Tem um urso lá que eu usei, porque tudo que eu uso numa festa, no outro dia a gente já chega, eu lavo tudo, sereliza, higieniza e guarda. Ah, mas ficou muito tempo guardado. Então, eu tomo esse cuidado. Falei, não, então eu vou fazer tudo de novo antes de ir pra criança. Antes de chegar na casa da mãe, na casa da criança. Porque pode ter alguém alérgico, um ácaro, alguma coisa assim. É verdade. Então, assim, graças a Deus, nunca tive problema com isso. Nunca tive problema. Só elogio igual você fez. Gente, assim, eu fiquei encantada com o serviço dela. Falei, eu quero você no meu programa. Porque eu acho que nós mães devemos compartilhar coisas boas. E eu queria que você explicasse, pra quem não conhece, lógico. O que que vem dentro de cada cabana? É assim, a cada cabana, eu tenho três tipos de pacote. Que inclui ou só a montagem da cabana com os acessórios dela, que é o que? O colchonete, lençol, travesseiro, front, imã, iluminação. Já tem outro pacote que inclui. Ah, o tapa-olho junto, o kit higiene junto, outro pacote. Não, eu vou querer junto, pijama, pantufa, mais completo. Então, ela tem três opções pra escolher o pacote que ela quer. E todos os pacotes incluem a cabana com os acessórios, que é o colchonete, né? Só o travesseiro, front, iluminação, tapete, travesseiro, anfadas, os ursos, alguma coisa relacionada com o tema que ela escolher, né? Então, assim, tudo é completo. Tudo que você... Ah, aí a mãe fala assim, ah, é iluminação. Eu falei, não, iluminação já é incluso. Não precisa de você providenciar. Não precisa de você providenciar. E o colchão, vocês devem estar se perguntando, mas será que esse colchão é bom, né? Será que esse colchão a gente aguenta deitar nele, né? Por incrível que pareça, gente, é bom. E eu fiquei sabendo que adoro orto bom, não é isso? É, quando eu fui montar, eu tive esse cuidado. Porque eu pensei assim, a mãe vai querer deitar com o filho, com a filha. Eu quero esse momento dentro da cabana. Então, eu não posso pegar uma espuma que a hora que deitar, ela vai afundar. Verdade. Então, assim, eu gastei mais, né? Eu tive, assim, um gasto maior, mas pra ter uma qualidade, pra me oferecer melhor. Aí eu peguei, fui e falei, não, também vou ser chata. Peguei, de marca boa, orto bom, né? Sim, eu tô fazendo propaganda, hein? Peguei, dora tão bom. Aí o rapaz peguei com espuma selada, aquela que vem nos nossos colchões lá, super química, bem firme, que você viu que você deitou e ele permaneceu e passa a noite bem. Passa a noite bem. Eu falo, eu falo pras mães, é fino, é igual um colchonete? É, mas você consegue passar a noite tranquilo. E, assim, o tamanho dele, Kézia, eu também tive esse cuidado. Eu peguei ele com 1,70, que um adulto pode deitar, né? E, assim, aí ficou, tipo assim, quase um colchão de casal dentro da cabana. Não, gente, e tem um mistério com aquela manta, gente. Eu pensei assim, ó, acho que eu vou levar um cobertor extra, que a gente fez no Três Ilhas, então é muito frio, né? Falei, vou levar um cobertor extra porque eu vou sentir frio. Gente, tem um mistério com aquele negócio ali, que eu não senti frio. Me aquecia muitíssimo bem. Então, assim, eu percebi que tinha produtos realmente de muita qualidade e trouxe essa segurança. As crianças amaram, né? Mas eu quero saber de você o seguinte, qual dessas festas que você fez que mais te emocionou? Desses anos todos. Não, mas eu vou te falar, eu penso assim, ó. Eu, assim, eu chego, monto. Às vezes eu vou, chego pra montar, a criança já vem comigo, já chega junto comigo e fala, tia, eu posso te ajudar? Ela sente, assim, tão... Ela pede pra montar? Pede pra montar. Olha que gracinha. Tia, eu posso te ajudar? Aí eu falo, então tá, você vai me ajudar com isso. Aí eu coloco ela pra pegar o colchão e colocar dentro das cabanas. Que gracinha. Pega os travesseiros e já ir colocando. Isso pra elas é assim. Enquanto você chega no outro dia, que ela tá lá e fala, tia do céu, foi a minha melhor festa. Que gracinha. Aí, esses dias, virou pra mim e falou assim, tia, ano passado eu fui pra Disney. E não fiz festa do pijama. Aí eu falei assim pra ela, assim, qual que você gostou mais? Ela falou, tia, gostei mais da festa do pijama. Mas da Disney também gostei. Mas foi em segundo lugar, né? Deu pra gente se inscrever. Não, não foi. Foi pau, pau. Então, assim, eu tenho cliente, eu tenho mãe, que eu faço, assim, três anos seguido pra elas, né? Assim, eu não sei se quando a filha já pega, assim, os seus 14, 15 anos, já quer outras. E mesmo assim, eu faço pra adolescente nessa parte. Eu faço pra 15, 16. Ontem mesmo, de 21 anos, vou fechar com ela pra ela fazer pra 10 amigas. Que bacana. Por quê? Porque cabe adulto dentro. Cabe. Ela vai fazer pras 10 amigas delas. Verônica, eu quero te parabenizar, né? Dizer que você se tornou uma mulher de sucesso. Olha pra você ver, você pensou em algo aqui que até então, em Goiânia, tinha pouquíssimo, né? Acho que só tinha um ano de idade quando você começou, né? É, quando eu comecei. Hoje, assim, com certeza tem mais, né? Que trabalham com ele. É, aham. E você conquistou um público muito grande, né? Falei, gente, as pessoas precisam conhecer um pouquinho da sua história. E seu marido sempre tá junto, né? Te ajudando, né? Ele sempre me acompanha quando ele pode, né? Porque ele tem a profissão dele, mas sempre ele, às vezes, me acompanha. Eu põe filho. Quando a minha ajudante não pode, eu coloco filho. Família se envolve. É, tá de férias na faculdade, tá de férias na escola, vamos me ajudar. Então, assim, sempre tem alguém da minha família junto, além dos ajudantes que eu tenho, né? Mas é da família. Que delícia. Pra quem tá assistindo a gente aqui agora, não, deixa o telefone, deixa as redes sociais, pro pessoal conhecer. Sim, o meu Instagram é Mimos Cabanas Festa. Meu telefone, lá tem, né? Na bio, você já fala direto comigo pelo WhatsApp, que é o 981717291. E só mandar que eu mando orçamento, a gente vê o dia, vê a questão da data, vê o que vai querer no pacote. Dependendo do número de cabanas, a gente faz um preço especial, né? Não precisa pensar assim, eu preciso de cinco cabanas. Ah, não, eu vou te dar um desconto naqueles cinco cabanas, né? E fala que assistiu aqui no programa. É, e fala que vem. Tem outro desconto, hein, gente? Verônica, parabéns. Obrigada. Eu quero aproveitar aqui, né, com um relato também de uma consumidora, da sua cliente, né? Quando ela fez esse trabalho, eu falei, gente, eu preciso dizer pra outras mamães, né? Com muito carinho, que foi muito lindo. Obrigada, viu? Obrigada a você pela confiança. E, ó, vocês estão vendo as imagens aí, né? Já tá querendo pro ano que vem de novo. Foi um sucesso. E vai ter, igual eu te falei, vai ter um modelo aí, que é novidade, novidade, que eu tenho certeza que as crianças vão amar, e as mães também. Ó, já tem novidade chegando aí pra você. Já tem novidade. Obrigada, Verônica. Obrigada, você deu essa pessoa, tá? Tá, e a dica pra você, tá pensando em fazer algo diferente, que tal? Festa do pijama é uma excelente opção. Tchau. Tchau.